Música Olá, no Identidade Cultural de hoje vamos apresentar o projeto A Lembrar, Narrativas e Memórias do Interior do Ceará dos jornalistas Diana Almeida e Leonardo Reis Temos também um encontro com o grupo Rimadores de Busão e a conversa com o duo Eva Cidreira de Mona e Munique Mendes O projeto A Lembrar, Narrativas e Memórias do Interior do Ceará é uma plataforma multimídia desenvolvida pelos jornalistas Diana Almeida e Leonardo Reis Eles resgatam histórias do nosso interior e convida a todos para uma viagem nas trajetórias e memórias dos cearenses O grupo Rimadores de Busão pede passagem para trazer muita música, poesia e improvisação Os artistas começaram a formação durante a pandemia para complementar a renda familiar Aos poucos o grupo foi criando força e também notoriedade Formado em 2014, no Dia Internacional da Mulher, o Eva Cidreira traz uma combinação de feminilidade e carisma com as irmãs cantoras e instrumentistas Mona e Munique Mendes Com um estilo que agrada todos os públicos, o Eva Cidreira transita entre o brega e o samba de raiz Fique com a gente, o Identidade Cultural de hoje já é só no ar Os jornalistas Diana Almeida e Leonardo Reis uniram a formação em jornalismo e o desejo de contar histórias para criar o projeto A Lembrar Narrativas de Memórias do Interior do Ceará É uma plataforma com fotos, vídeos, áudios e ilustrações que apresentam histórias do interior cearense de uma forma diferente e criativa As descobertas foram divididas em sete categorias História, ambiente, conhecimento popular, culinária, sonhos, infância e misticismo O repórter Ítalo Nunes mostra para a gente os bastidores e o resultado desse projeto Vamos conferir Olá pessoal, você já ouviu falar no projeto A Lembrar? Pois é, é isso que a gente vai conhecer agora com a Diana Almeida Que é uma colega jornalista recém-formada Tudo bem, Diana? Prazer em receber você aqui no Identidade Prazer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês Para falar um pouquinho desse projeto que eu tive a honra de fazer parte Junto com meu colega Leonardo Reis Como foi que surgiu esse projeto? Tem a ver com a conclusão de curso de vocês Formação em jornalismo, né? A gente está aqui na UFC Como é que foi essa junção de ideias? Na verdade eu sou do interior, eu sou de Pentecoste Leonardo também é do interior de Horizonte E a gente sempre foi aquela duplinha da faculdade, né? Só que no primeiro, no TCC1, a gente resolveu cada um ir para o seu lugar Cada um ia fazer o seu TCC Só que tinha algo em comum, que era retratar um pouquinho do interior Só que a gente percebeu que era algo muito grande E que individualmente não dava para fazer Então a gente resolveu unir nossas forças e surgiu a lembrar, né? Tem muito disso, né, Dayana? Do aluno que vem do interior em busca dos sonhos A gente convive com muitos colegas que também passaram por uma situação parecida com vocês Interessante vocês conseguiram registrar isso em forma de arte Documentar em um site, né? Um portal Sim, na verdade foi um pouquinho difícil Porque pegou o período da pandemia Então a gente, além de ser um trabalho que exigia muito de nós Também tinha a dificuldade de ser durante a pandemia Só que a gente resolveu, a gente combinou, nós vamos fazer E assim foi fluindo, né? A gente se deslocou em alguns, interior, por exemplo, Canidé Fomos para Pentecoste, Horizonte, Quixadá E a gente colheu relatos de pessoas que moram lá E também os impactos que essas histórias, que essas memórias Que essas pessoas vão passando de geração em geração E foi muito legal porque foi uma troca de experiência muito grande De gerações, né? Eu e ele mais novos, conversando com pessoas mais idosas Então foi muito bacana Qual é que é o site? É a lembrar narrativas de memórias do interior do Ceará Aí, além do site, a gente fez um podcast Que a gente conversou com alguns especialistas Que eles falaram sobre os impactos que as gerações têm, né? Sobre a questão das memórias também A gente falou sobre culinária Sobre conhecimento popular Misticismo, infância, sonhos A gente dividiu em sete eixos E além disso, um projeto que a gente fez Isso foi muito bacana Foi o conto Que foi um livreto de contos Que se chama Visagens, contos para não dormir E esses contos foram aquelas histórias Que normalmente os avós já contaram pra gente Por exemplo, a história do velho do saco Não sei se você conhece Não? Todos os caras conhecem, né? Exato Aí a gente reuniu essas histórias em um livreto Ficou muito legal Porque na hora que a gente mostrava esses livretos Para as outras pessoas Elas diziam Olha, eu lembro disso Eu lembro que minha avó contava isso Então foi legal Você reviver aquelas memórias naquelas pessoas Então tem a questão de pertencimento ao local Do ser cearense Uma história de lendas urbanas, né? Típicas da nossa região Exatamente E uma coisa também que marcou muito Foi porque o nosso trabalho O objetivo era justamente Desvincular aquele jornalismo mais sério Robusto Mas trazer algo mais sentimental Porque ambos perdemos as nossas Marias Que até a gente comenta Que eu perdi a minha avó, Maria E ele perdeu a mãe dele Que é Maria também Então a gente resolveu fazer o TCC também Como forma de homenageá-las Então foi uma forma de que Quando a pessoa visse aquilo Ela também lembrasse das nossas raízes Dos nossos antepassados Foi emocionante produzir esse trabalho em parceria Ouvir histórias e compartilhar histórias também? Foi assim Eu sempre comento que eu não escolhi fazer o Alembrar O Alembrar que me escolheu para produzi-lo Porque foi algo assim Muito incrível, muito perfeito Não foi só apenas aquele trabalho Para concluir a faculdade Mas foi aquele trabalho que deu gosto de fazer Foi muito prazeroso Inclusive a gente até ganhou algumas premiações com ele E é muito legal você fazer algo que tenha um retorno A gente vai inclusive o próximo mês Também para João Pessoa Concorrer a mais premiações Olha aí, quem sabe você volta para a Identidade Com mais alguma novidade Mais algum prêmio Mas Diana, desses sete tópicos Qual é que foi Qual é que você mais gostou de fazer Dentro dessas linguagens Do podcast A linguagem da poesia Qual é que você se identificou mais Dessas duas vertentes? Eu gostei mais de fazer a parte de sonhos Porque quando a gente estava produzindo A gente percebeu muito que a mídia Retrata o sertanejo nordestino Como aquele ser bruto Aquele ser antiquado Aquele ser ignorante Uma coisa um pouco caricata, né? Exato, o Euclides da Cunha até fala Que o sertanejo é antes de tudo um forte e tal E quando a gente começou a produzir A gente viu que não Eram pessoas comuns Porque somos nós Nós éramos pessoas que morávamos no interior Então a gente percebeu que eram pessoas Que tinham sonhos Que tinham objetivos Que gostavam de conversar Gostar de compartilhar suas histórias E eu gostei muito de fazer a parte de sonhos Justamente porque eles têm sonhos E é muito legal Porque essas pessoas que vão crescendo no interior Elas têm sonhos de construir sua vida e tal Se deslocarem para Fortaleza Mas elas também têm o objetivo de retornar para o seu interior Para compartilhar aquilo que aprendeu Para mudar a realidade daquele espaço E a gente conversou com várias pessoas Inclusive tem cordelistas Tiveram pessoas que faziam teatro E mostravam um pouquinho da cultura Dentro do contexto nordestino E foi muito gratificante Então o nordestino e o cearense Além de ser um forte Ele é também sentimental Sim E um guerreiro Ele é um ser humano como qualquer outro Que merece ser homenageado Porque tem tantas histórias bacanas Que estão esquecidas Que acabam que a gente deixa de lado E elas precisam ser contadas Então esse trabalho Ele se viu para enaltecer essas pessoas Naena, você falando Eu imagino o trabalho que foi Para fazer e condensar tudo isso Ainda mais durante a pandemia Como é que foi isso? Nós éramos dois Mas não éramos uma equipe tão grande A gente sempre gostou de trabalhar em várias áreas Por exemplo A gente gosta muito da cultura Do design Então a gente juntou essas forças E cada um foi produzindo Depois a gente juntou o material Por exemplo Eu gosto muito de editar vídeo Editar áudio Então eu fiquei responsável por isso O Leonardo já ficou responsável Pela construção do site Quando eu não conseguia ir para uma viagem Ele ia Então a gente meio que dividiu As nossas atividades Para conseguir realizar Porque senão não rolaria As pessoas que contribuíram Participaram de alguma forma Deram feedback para vocês Depois vendo o site no ar O podcast? Deu A gente recebeu diversos comentários positivos Inclusive na nossa apresentação A gente apresentou para mais de 30 pessoas Então no final Quando elas foram dar o feedback delas Elas sempre comentavam Nossa, aquele trabalho de vocês Me fez chorar Quando eu estava lendo aquelas histórias Por exemplo Eu vi que as crianças brincavam De jogo a pega De jogo a esconde Eu nem lembrava Mas quando eu estava lendo Eu lembrei que eu fazia isso Tiveram também histórias Por exemplo A história do gato preto Que tem no conto Aí um rapaz que estava lendo Ele foi disso Eu lembrei que minha avó me contava Então a gente ajudou Ele a relembrar disso tudo Daiana É um universo muito rico Esse nosso universo cearense Um povo tão criativo Vocês têm pretensões De lançar um novo conteúdo Ou ainda pretendem De aprofundar E divulgar o que foi feito A gente tem a ideia De fazer uma Uma exposição Ainda está meio que nos papéis Mas a gente tem muita vontade De não só fazer aquele trabalho Que fica dentro da graduação Mas justamente mostrar Para todo mundo Então a gente tem esse objetivo De fazer uma exposição Estava tudo certo Em um shopping Eu não vou falar o nome Mas é muito legal Porque quando a pessoa For lá Ele vai ver objetos Do interior Porque quando a gente Está fazendo essas entrevistas As pessoas nos deram Alguns objetos A gente conseguiu Então essa exposição Vai ser realmente Para quando a pessoa entrar A pessoa se lembrar Lá do interior Mesmo que ela nem tenha Vivido tanto tempo No interior Quando ela conhecer A nossa exposição Ela vai despertar Alguma memória Eu acho que todos os cearenses Tem um pouco Um familiar Teve algumas férias Que passou lá Em algum interior da família Acho que todos os cearenses Tem um pouco Dessa memória afetiva Sim Inclusive tem um ponto Que todas as pessoas Tinham em comum Que eram aquelas fotos Nas paredes Então dos idosos Dos nossos avós Dos bisavós Eu não sei se você tem Mas normalmente Nas cidades do interior Sempre tem aquelas paredes Que eram fotopinturas E nas paredes Tem os retratos Então isso é uma memória Muito que acontece Com muitas pessoas Consegue despertar Esse trabalho Você já falou Compartilha muita coisa Aqui do processo Da pandemia O que é que mais Lhe marcou? Foi de fato Lembrar da sua avó? Foi a parceria Com o seu colega? Foi reviver Essas memórias Com essas pessoas? Mas assim Se tivesse que resumir O que é que mais Lhe marcou nesse processo? Eu acho que foi justamente Deixar esse produto Para as novas gerações Para quando Essas pessoas Que não tiveram a oportunidade De passar um tempo Com os avós No interior Elas vão Saber o que é que eles viveram Quando elas conhecerem Aquele site Então Foi muito importante Para nós Construir aquele site Então eu acho Que o ponto principal Foi justamente Deixar aquele site lá O site Também tem o Instagram Que inclusive é Projeto a Lembrar Para quem quiser seguir Para reforçar Tem o Rec Social também? Tem É o Projeto a Lembrar E tem o site Nós temos também Canal do Youtube Que lá tem todas as matérias Que a gente produziu Tem todos os relatos De pessoas Então Se vocês quiserem conhecer Coloquem lá Projeto a Lembrar No Instagram Está feito então o convite Mas Dayana Da ideia inicial Até essa fase De finalização De entrega Mudou muita coisa? Mudou Porque a gente realmente Queria fazer Um trabalho gigantesco Mas a realidade Não dava Então a gente teve Que diminuir um pouquinho Mudar alguns aspectos Mas no final Acredito que deu certo Que saiu tudo Conforme tinha que acontecer Já está disponível Como você disse Para a gente reforçar Qual é o site? Projeto a Lembrar Dayana Dá para você dar Um gostinho Uma amostra Do que é esse projeto Para a gente agora Encerrar nosso bloco Aqui do Identidade? Dá sim Eu posso falar Recitar Um poema Que eu escrevi Junto com o Leonardo Que está lá disponível No site Topo desafio agora? Topo sim Meu sertão Onde nesta paisagem Seca e árida Encontro tamanha beleza A vida por aqui Parece ser sofrida Mas eu digo tem com certeza Meu sertão é leve O que ele diz Não se escreve Mas prometo ser breve Não precisa de greve Meu sertão é paz Só ele me satisfaz Aqui tem gente sagaz E alegre, aliás Meu sertão é saudade Por vezes dificuldade Aqui tem um real liberdade E encontro a felicidade Meu sertão é segurança Serei sempre criança Guardo aqui a minha herança E encerro a minha andança A paisagem aqui é colorida Da minha terra querida Minha missão foi cumprida Já estou de saída Ai, 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 esse povo mestiço Essa terra me voltou Feito Ceará tem disso sim No próximo bloco tem muita música, poesia e improvisação com os rimadores de busão A gente volta já Alguns meses atrás com dinheiro contado Em questão de três meses Tripliquei o salário O velho sábio disse Aproveite o momento O grupo rimadores de busão Iniciou na pandemia Quando dois amigos se reuniram Para fazer rimas E tentar ganhar uma grana extra A ideia era rimar dentro dos ônibus Mas o projeto foi crescendo Ganhando força e também notoriedade Hoje o grupo é grande E referência em rimas Poesia e improvisação O grupo une bom humor O dialeto nordestino O rap e o hip hop A reportagem é de Aritusa Timbó Música, improvisação, poesia, bom humor e ônibus O que é que isso tem a ver? Quem vai explicar pra mim é o DEC DEC, fala pra mim Que projeto é esse? Ah, os rimadores de busão Começou com o projeto De estar associando a cultura Da rima, do hip hop Dentro dos coletivos E estar ajudando dentro de casa Principalmente durante a pandemia Começou sim no início da pandemia Foi algo que Como eu tinha comentado A rima improvisada dentro do coletivo É um negócio muito novo Sete Tom começou aí com a ideia De estar trazendo pros coletivos Um trabalho que nós já fazemos há muito tempo Dentro das batalhas de rima Porque a rima improvisada Vem das batalhas de rima Do hip hop em si E ele levou na iniciativa De estar levando uma renda pra dentro de casa Tá ajudando A galera sempre gostou de gravar música Então ajudou muito nessa correria E a iniciativa foi essa Durante a pandemia Quando o geral ficou sem emprego E começou aí o bom trampo Da galera dentro dos coletivos É arte no busão mesmo Todo mundo se envolve Todo mundo entra na onda É, realmente Pra mim, eu acho que pra maioria É algo muito desacreditado Porque não começou De agora Quem batalha há mais tempo Sabe que não é de agora O fato de o pessoal Já olhar diferente Então dentro do coletivo É outra coisa Quando se associa a uma batalha Você está indo pra uma batalha de rima Pra ver dois MC rimando Mas dentro do coletivo não Nós estamos indo até o coletivo Pra você ver a gente rimando E tipo, é uma galera Que tá indo pro trabalho Uma galera que tá indo pra escola Então, tipo Muitas vezes a galera não espera Então nós temos que comprar Aquele interesse da galera Entendeu? Então, é arte que nós mostramos Pra entusiar a galera aí Dentro do coletivo É arte de rua, né Amila? E você é a única mulher do coletivo? Por enquanto, né? Por enquanto sim Mas tá aí as portas abertas Pra quem quiser mandar seu freestyle Dentro dos ônibus também Sabe? Com rima Cola com nós E é nós Vamos fazer o movimento hip hop Crescer, se liga E é isso Tem muita poetisa Mandando poesia, né? Que não deixa de ser rimado também Mas fazendo o freestyle mesmo É mais os rimadores de fusão E tem resistência aí com a mulherada? Ou você entende que o campo do espaço Tá aberto pras mulheres? Tá aberto sim A gente não tem machismo A gente não tem preconceito A gente não tem racismo A gente não tem genocídio A gente não tem homofobia aqui Quem quiser fazer arte Cola nas batalhas de rima, sabe? Que a gente tá lá Tentando batalhar Tentando fazer arte É isso, hip hop Vim, vim Deck, vem cá E o coletivo É composto por quantas pessoas? Fala pra gente Quem é que é essa galera aqui? Hoje em dia Hoje em dia São 23 Mas eu aí Uma querida galerinha aí Querido Visão Prazer, eu sou o Visão Salve, gente Sou o Santi L.M. Quer falar mais? Eu sou o BL Eu sou o Smoker Todos super jovens Todos aqui poetas Artistas Você é um dos mais velhos da turma O mais experiente Como é que você entrou no coletivo? Bem, apesar de ser o mais velho Em questão de idade Eu acho que eu sou um dos mais novos Em critério de artista Eu me descobri artista Acho que tem uns dois anos Quem me ensinou a modalidade De rimar dentro do busão Foi o meu amigo Smoker Junto com o Mano DR Uma pessoa que agradeço muito Porque foi uma fase Bem difícil da minha vida E me ajudou pra caramba Eu gosto de proporcionar arte Pra quem eu conheço Pra quem eu gosto de ver Pra quem eu vejo que necessita E rimar dentro do coletivo É algo gratificante Pra quem vê que sabe como é Quem vê sabe como é Que energia que a gente passa Então é algo muito bom Não tem rotina, né? Todo dia é uma novidade no busão Todo dia é uma novidade Mas a rotina tem que existir Na questão das metas, né? Porque como a gente leva isso Não só pra Como a arte que eu gosto de falar sempre A gente também leva pra gerar Bens monetários pra gente de casa Tipo, na minha parte Da minha parte como eu moro sozinho Já aos meus 20 anos Eu levo totalmente o meu sustento Todo dentro de casa Que eu tiro minha arte dentro do busão Pago meu aluguel, conta Sao dos apertos da vida totalmente Só como um busão Tipo, e é massa essa rotina Que tem a galera que tipo assim, ó Por exemplo, sei lá Eu saio de casa 8 horas da manhã Tem uma galera que sempre pega O mesmo busão Às 8 e meia, 9 horas Saindo pro trabalho Eles vão criar uma rotina De todo dia me ver Tipo, tem a galera que já acompanha Manda mensagem no Instagram Aí, tal e tal Sentir foto de você Que não tá mais indo nesses dias Mas tipo, é uma coisa que a gente vai Adquirindo com o tempo Todo dia a gente vai conquistando Coisas assim E um público E um carinho enorme Da galera que tá dentro do busão Isso é muito bom De sentir e de se ver também na galera E a inspiração pra trabalhar? Vem inspiração de tudo que é canto Como é que você pensa Que vai fazer uma poesia? Você já se inspira naquela pessoa Naquele ambiente Como é que ela chega? Tudo Tudo? Tudo Eu ver o sapato dele ali Eu vou falar alguma coisa A camisa dele Eu vou falar alguma coisa Seu cabelo Batom Cor Tudo é uma rima pra gente A gente tira de tudo Não vou falar outra coisa Porque é feio Mas a gente tira de tudo Meu Deus Que outra coisa, hein? O pessoal quer ver Pode não, não pode não A gente tira do bolso A gente tira do bolso A rima, pronto Tipo assim, bufos Tira do bolso, gente E você, vem cá Não só vive de arte de rua Como também já trouxe amigos pra isso, né? E aí, como é que é essa vivência pra você? Bom, até porque é bom Porque, tipo assim, tem gente que se inspira em nós Já viu gente no busão Já viu a gente na correria Já na entrevista e tal E pensa Poxa, eu quero rimar muito no busão Mas eu não sei como é que eu vou meter as cara Entendeu? Já vi muita gente chegando em mim Tipo assim Ei, mano Rima comigo e tal Eu nunca rimei Nunca Não sei como é que faz isso e tal Teve uns amigos que não pode rimar Porque a mãe não deixa Não deixa sair e tal Porque acha isso uma coisa cruel e tal Até porque eu entendo Tem a visão dela, né? Cada um tem sua visão sobre parte disso E a gente gosta de trabalhar o que a gente gosta É uma coisa muito boa, entendeu? Já sentiu algum tipo de resistência? As pessoas estranharam em algum momento? Ou, por outro lado, já viu gente se emocionar com vocês? Entrar no ritmo de vocês? Bom, já teve sim Porque teve um tempo que, tipo assim Faz muito tempo, né? Porque aqui não existia as fardas Tinha gente que, às vezes, a gente entrava Eu olhava assim de mau jeito Porque até Como eu trampava com o meu Mano Belli Nós trampava de boné E tinha muita gente que estranhava Já ficava naquela Quando via a gente na porta subindo Já escondia tudo E teve uma vez que a gente foi rimar Tinha um menino bem pequenininho Que ele começou a rimar com nós Bem pequenininho Ele começou a rimar com nós e tal Disse que era nosso fã E olha que ele mora na rua de casa Na minha casa Histórias inspiradoras, né? Deque, vem cá Instrumento de trabalho Qual é o instrumento de trabalho do pessoal? Dos rimadores do busão Nossa, nossa, nossa Querida caixinha E nosso querido boné Ultimamente Tá sendo substituído Pela querida pochete Amiguinha pochete Certo? E o bomô Eu acho que o melhor instrumento Como eu falo muito Sobre a questão de Qual o trabalho vender Quando nós entra no busão Nós não entra com amendoim Nós não entra com bombom Nós não entra com nada em mãos E o que nós vende É a surpresa Tipo Quando nós entra Isso apresenta A pessoa tem dúvida Tipo Eles aí vão mandar rimas improvisadas Porque faz parte da apresentação Opa, opa Viemos fazer rimas improvisadas E tal Aí o pessoal olha assim Eles aí Rimas improvisadas E quando nós mostra Que nós conseguimos rimar Com a blusa Com o cabelo Com a identidade da pessoa Ela se surpreende Que nós conseguimos fazer E o carisma Que nós mostra Porque nós passa algo rústico Algo rústico nosso E quando nós passa Que ela vê que é algo ao contrário É isso que paga Entendeu? Essa surpresa Essa surpresa que paga a gente E o humor que nós carrega E nossa linda caixinha Agora eu fiquei curiosa Eu queria ver uma rima Rola? Claro que rola Vamos, gente É aí Vou até me afastar aqui um pouquinho Vem pra cá Vem pra cá, Amila Vou ficar assim, tá bom? Vamos juntar aqui Vamos de casa Dois versos de cada Dois versos de cada Vai começar tudo Vamos visão É isso É isso É isso É esse bicho, velho Vai É esse daqui Eu começo Eu começo Pode deixar Ó Ó É assim que eu chego Rimando no papo Porque você sabe Que tamo na entrevista Porque nós rimando De bom é fato Porque você sabe Que os rimadores Tão na pista Tamo na pista Fazendo improvisação Todo verso que a gente faz Do coração É a animação Que a gente passa pra vocês E quando a gente olha A gente se sente satisfeito Rimadores de busão Na rima que se garante Quem não conhece a gente É uma cultura ambulante Mas sinceramente Agora a rima Que é de coração Se você quer me ver Me espera lá na estação Me espera lá na estação Ou nas paradas Vou tá em todo canto Mandando a rima improvisada Cê sabe como é A gente tá na pista Buscando o respeito Dos... Também do motorista Buscando o respeito Dos motoristas E entrando de graça Eu tô fazendo rima boa Aqui nessa praça Fique até com vergonha Câmera me gravando Mas quando eu faço rima Sabe que eu tô improvisando Cês tão inteirado Que eu tô mandando Meu improvisado Tá ligado Que o cameraman Quando sair daqui Vai dizer amém E essa gata também Ó Ainda bem que eu vou mandar O meu pistáculo Pra depois continuar Seguindo o baile Yeah Yeah A gente não vai não A gente não vai não A gente não vai dar amém não A gente vai conversar mais E vamos continuar Viu gente Gente do céu O negócio é de tirar o fôlego É muita genialidade E muita rima também Posso botar Deque vem cá Olha pra mim Deque me conta Onde é que a gente encontra vocês Nas redes sociais Ah Nas redes sociais Que quiser procurar lá Vai ter o arroba dos rimadores Que é arroba rimadores de busão Simples e fácil Arroba rimadores de busão Vai tá encontrando E se quiser acompanhar A galerinha de perto Lá no rimadores de busão Vai ter um destaque Escrito nosso time E vai ter a fotinha De cada um lá Um mais lindo do que o outro Não tem erro certo E é só procurar lá E achar os rimadores de busão E vai tá acompanhando Essa galerinha toda E mais outros jovens Que no dia a dia Tá dentro da coletiva rimada A gente tá quase acabando O nosso bate papo Mas eu vou fazer Mais uma perguntinha E vou pedir mais rima Que eu não sou besta né Deque me tira uma dúvida Só pra gente conhecer mais Sobre vocês Como é que foi o encontro Da turma inteira Você pode falar? Pronto Eu teria como dar A ordem de falar Mas eu queria puxar Só pra depois O Smoke e pro LM São dois grandes representantes Aí de antiguidade E eles que trouxeram Membros Eles vão saber falar Melhor do que eu Sobre isso Smoke com você a palavra Bom Começou Como eu posso dizer Isso começou No tempo de pandemia Como todo mundo Parou de trampar Não teve mais trabalho Mas sobre o assunto De se juntar Eu entrei no coletivo Com 13 anos Que o sete chegou na minha Tal Opa Eu vi que eu já tava Na correria Um bom tempo Já rimando Porque um já tinha me inspirado Aí ele chegou na minha Pra entrar no coletivo Tal Aí depois ele foi montando Um time Pra dar oportunidade Visibilidade e tal Abriu caminho Pra geral Pra ter uma oportunidade boa Tipo Bem antes Quando o coletivo em si Foi criado A gente já era uma galera Que já se comunicava Entre nós mesmos A gente saia pra rimar Eu e o Smoke já rimamos Muito antes do coletivo também Aí o Sete Tom Teve a ideia De juntar o útil O agradável Onde juntar todo mundo E criar o coletivo Rimadores de Busão E criar o projeto em si Pra gente se juntar Ter essa força Que tipo A gente já existia Todo mundo solo Por aí Todo mundo criava sua dupla Conversava Mas depois a gente Juntou o grupo Tipo A gente fez os rimadores de Busão Aí isso foi acontecendo Aos pouco Aos pouco Tipo O Smoke levou o Visão A primeira vez Eu levei o Deco Que tá no coletivo hoje também O Ferraz também Que tá no coletivo Tipo A gente foi lavando essa galera Foi trazendo devagarzinho Devagarzinho E os rimadores de Busão Não resumo só a gente É muita galera Tipo Foi se juntando De vagazinho De vagazinho Tipo É como se a gente fosse Encontrando Na cada esquina É um artista A gente foi Cada esquina É um artista Foi encontrando Foi se juntando E hoje tá essa galera Todinha aqui Que vocês conhecem Tipo Tem admiração muito De geral Quem quiser também Acompanhá-los Presencialmente Chamila Faz um convite Pro pessoal Que vai reconhecer Vocês pelo meio do mundo Nos ônibus Nas estações Pois é galera Se quiser acompanhar A gente Vem A gente tá diariamente Aqui nas batalhas De rima de Fortaleza A gente também estuda Nas redes cuca A gente faz curso de arte Sabe E quem quiser É estar presente Nas batalhas de rima Pra ver a gente Batalhando Rimando Fazendo o hip hop Acontecer Sabe Pode estar chegando Com nós Nas redes sociais Pesquisa batalha Rimadores de busão Sempre tá compartilhando Também as batalhas De rima Dentro dos ônibus É isso O movimento hip hop De Fortaleza Nunca vai deixar de existir A gente tem a cruru Skate rap A gente tem a batalha Da arena A batalha Da matriz Tem a batalha Da narizinho Que é feita por uma mulher Da aqui de Fortaleza Ela manda uns freestyle Também nas batalhas De rima Sabe Tem um sonho aí De trabalhar com a música Né E é isso Bom Sim E deixando claro Agora de primeira mão Também De frente para as câmeras Que vai ter rolando Desafio Que os rimadores de busão Tá fazendo nesse projeto Que é um desafio Contra batalhas E recentemente A gente vai ter em breve A batalha dos rimadores de busão Versus a batalha da tribo E onde é que vai ser Como é O horário Você já tem alguma coisa assim Para antecipar A batalha da tribo Sim galera Da minhas áreas Certo É porque né Sabe como é que é Bom Jardim é muito grande E Fortaleza é muito grande Tem muitas batalhas Não tem como a gente Pronunciar todas as batalhas Mas a batalha da tribo É toda quinta-feira Às 18 horas galera Sobre o desafio Horário Data A gente ainda está em organização Mas é um evento Que vai acontecer Não vai deixar de acontecer Vai acontecer E está bem próximo E eu espero que a galera Cole porque é um evento Da hora sabe Os rimadores Contra outros MC Outros artistas Que também são muito bons Estão na pista Estão no seu corre E algo que engrandece Todo mundo Então eu espero ver Todo mundo lá Se você quiser acompanhar Saber mais do evento É só colar com a gente Rimadores de busão Arroba Rimadores de busão Que toda a informação Vai sair lá Tá isso E Deixando assim mais claro Sobre a questão Do Instagram Rimadores de busão Quem quiser estar lá Nos seguindo E falar sobre Qualquer entrevista Show Alguma coisa Que quiser chamar a gente Vai estar sempre disposto A estar indo até seu evento E fazer a melhor forma Certo? Hoje em dia Nós não temos mais barreira Que segure mais a gente Nós hoje faz de tudo E de todas as formas Da melhor fase Eu tenho a dizer Que os rimadores de busão A rima dentro do coletivo Se tornou uma modalidade Daqui de Fortaleza Porque existe batalhas Existe poesias Existe modalidade Dentro de batalha Mas as rimas dentro do coletivo Se tornou uma modalidade única Que hoje em dia a galera Tem o prazer de fazer E o prazer de aprender Meninos Sucesso Pra vocês Um caminho iluminado Eu vou quebrar o protocolo Eu vou te entregar o microfone Eu quero uma batalha agora Tá gente? Batalha? É isso É batalha que chama Simulando agora Vai ter uma breve batalha Pra vocês Vocês vão entender Que a batalha de rima É algo sensacional Do nosso lado aqui Tem o nosso humano deck Do nosso outro lado aqui Do nosso outro lado Tem o humano smoking Oi E aqui uma das pessoas Mais importantes Que tá com a caixinha Eu sou o humano LM Gente vamos demonstrar Pra vocês O que é uma batalha de rima Vamos puxar o grito Que é onde a gente Pega as energias Para a visão E só dizendo Que essa batalha de rima Não vai cunhar amizade não É só uma batalha MC troca ideia Com a outra E é isso Eu vou Eu posso Puxa Pousa o beat aí Eu vou tá explicando um pouco Sobre o que é a batalha Porque normalmente Nós trabalhamos com a temática De tá agradando o público Trabalhamos com a temática De tá agradando o público Eu preciso tá fazendo você Sorrir Eu preciso tá Alegrando o seu dia Já na batalha de rima É um MC Contra um MC E tem que haver sangue Tem que haver sangue Disputa contra disputa Rima ganha de rima Então Aqui é o único lugar Que nós se tornamos inimigos É isso Solta o beat aí DJ LM Solta o beat Que eu vou ter que Infelizmente Quebrar esse cara Ó Fogo nos assista Fogo nos assista Fogo nos assista Eu sou medusa Sou favela Porque tu olhou pra mim E o teu cabelo Virou pedra Né não Eu penso no seguinte No freestyle Quando eu tô fazendo rima Eu faço rap Né por like Não, não é Por like não Pois agora você sabe Pois aqui eu tô bolado É porque Daí que tá dançando Você tá todo travado Tu que virou pedra Tu tá pedrificado Pedrificado Meu mano Agora cê decora Pelo que eu sabe O pedra um dia Pode virar joia Né não Estude um pouquinho Pra saber Mas quando eu faço rima Sabe não falho Né rap Mas eu já sou pedra Há muito tempo Eu tô bolado Porque eu era diferente É bruto Eu tô labidado Sabe disso agora Você sabe É bacana Pois sou diferente Eu sou diamante Eu sou da lama Mas eu faço rima Eu faço rap E desistiga Eu sou a pedra Que um dia acertou O Golias Meu mano Foi só na testa Aí caiu Mas quando eu faço rima Tu ganha de mim Primeiro de abril Mas infelizmente Cara eu vou ter que falar Como é Não foi a pedra Que derrubou Infelizmente foi a fé Sabe disso Pois agora Que adiante Infelizmente Uma pedra não Derruba gigante Mas eu vou falar Uma coisa Mano na função Mas pelo que eu sabe A minha fé Moveu a minha mão Né não Tu não sabe Meu mano Eu sabe Cê tá distante Eu sou o smoke E o derruba O gigante A batalha Geralmente No final da batalha A gente pede um barulho Mas essa aqui É a batalha de rima Como vocês viram E só vocês vão poder Dizer quem foi o melhor Isso fica por vocês É isso Então é isso Essa foi a nossa batalha de rima Mas com uma diversidade gigante Que nós temos dentro De batalha Rima Também temos nossa poesia E nossa querida Poetisa Amila Vai apresentar Uma das poesias dela É isso Amila E vou falar aqui galera Uma poesia que se chama Poeta Beija Flor Tá certo Eu comecei a trampar Dentro dos ônibus Restando poesias E é assim Mais ou menos assim A nossa poesia Vem do sol quente A nossa cor É a mais presente E a gente Tem rima no pente Poema de arma E também escrevemos Consciente sim Mas os playboys Se acham pica E compram da gente Ah não eram os pretinhos Favela do vulgo delinquente Alguns polícias Só embaçam Eu não vim pra semente É os capitões do mato Que querem me impor corrente Bom Mas se eles acham Que conseguem É melhor que nem tente Se eles acham Que conseguem É melhor que nem tente Pois era senzala Hoje é o quilombo Carta de alforria Alvará de soltura E a gente é preta É todo dia É o lamento da mãe Ou o choro da tia Que pro crime Perdeste o amor Da sua cria É Essa guerra não é santa E eu sou cheia de pecado Mas a justiça A justiça é comprada E o juiz é falho A morte A morte mora longe O crime é atalho Na fortaleza criminosa Pois a favela sofre As margens da sociedade Liberdade de expressão Desacata a autoridade Porém Por aqui eu sou Mais uma poeta Beija-flor E apagando incêndio Nessa selva de concreto Que cria do nordeste A gente é preta da peste Queremos paz Pra fortar o sítio E ampliar a visão dos vetes Queremos fugir dos padrões Queremos falir os patrões Queremos quebrar os cassinos E traficar informações Fizemos até um plano matemático E demos fuga no esquema tático Mas aqui os gadu Estressado trocam tiro E é problemático Que roubar é bem mais prático Do que nos da escola O material é pouco ainda Dado de esmola Eu vejo os policiais ali Então eu vou por aqui Já estão tramando o meu fim X da questão Tem candidatos ali Pedindo votos pra nós Depois vão tramar o nosso fim X da questão Então não vou me jogar O cerco pode fechar Mas pelo certo Se salva Seguimos na missão Yeeey Veja a seguir Vamos de muita música Ritmo e gingado Com as meninas do Eva Cidreira É já já Não sai daí Eva Cidreira é um duo Formado por Mona e Monique Mendes Duas artistas experientes Que resolveram construir Um novo projeto Para as noites E os eventos Aqui da capital Formado em 2014 No Dia Internacional da Mulher Eva Cidreira Traz uma combinação De carisma E feminilidade Os projetos De maior reconhecimento São o especial Marisa Monte E o especial O grande encontro Onde Mona e Monique Tocam os maiores sucessos Dos artistas Conhecidos nacionalmente Vamos conferir Na reportagem De Luciana de Andrade Oi gente No Identidade Cultural de hoje Hoje a gente recebe Duas artistas Duas jovens cantoras A Mona e a Monique Tudo bem gente? Tudo ótimo Tudo bem? Tudo ótimo Então eu vi aqui Vocês são bem jovens São irmãs Como foi que começou Para vocês A vida artística? Bem Na realidade A musicista da família É a Mona E a partir dela Eu fui entrando Nesse mundo musical Então ela começou Desde os 16 Não foi Mona? 16 anos Na luta Tocando Na noite E eu só acompanhando Vendo Fui para o outro lado Minha formação é outra Mas a música Para a gente Sempre foi um Como é que eu posso Sempre foi muito presente Desde pequenininha A gente sempre foi Muito acostumada A ouvir muita música boa Com meu pai Minha mãe também Minha mãe mais para o lado De música brasileira E o pai já era rock clássico Essas coisas Pink Floyd E isso foi caminhando Na nossa infância Adolescência E claro Foram se abrindo vertentes Hoje A gente tem Alguns Alguns focos Principalmente na música brasileira Regional E foi assim Que começou Eu conversava com a Mona Porque a Monique acabou de me dizer Que veio a partir dela E quando foi que você viu Que tinha dom artístico Para cantar Para tocar Você foi aprender o sol Eu acho que eu nasci já Assim Com a música dentro de mim Eu aprendi a tocar sol No começo Olhando o meu vizinho Com seis anos E depois minha mãe Viu que eu tinha Jeito para as coisas E me colocou em aulas de violão Inclusive com o meu vizinho Que foi o meu primeiro professor E logo depois Só foi crescendo Conservatórios Estou me formando em música Pela OS Graças a Deus Esse semestre Apresento o meu TCC Tudo voltado para o violão Mas eu comecei a tocar Na noite mesmo Aos 16 anos Meu pai sempre me acompanhava Porque eu era menor E daí para frente Fui ficando conhecida Muitas pessoas Me chamavam para tocar E hoje Toco com muita gente aqui Da cidade de Fortaleza E aí Mas decidiu Não quero Não tem jeito A Monique ainda É nutricionista Que ela me disse Antes da gente gravar Que ela é nutricionista Mas você não teve dúvida Nenhum Eu trabalho com música Eu sou professora também Mas é de música Fila vertente musical Professora de canto Professora de violão Cavaco Mas eu quero Nasci e quero morrer Nesse meio Então vocês montaram Um projeto juntas Em 2014 Conta para a gente Como é que ele funciona Bem Tudo começou assim Num susto Não foi, Mona A Mona Não, Niki Vamos cantar comigo E tal Tudo tem jeito Aí eu Vamos No começo Foi um nervosismo Toda vez que eu ia começar A cantar Ficava super nervosa Hoje, claro De tanta gente tocar Ficou super natural Mas veio esse susto A gente começou Foi cantar num evento particular Era um trio na época A gente ainda não tinha esse nome E foi justamente No Dia Internacional da Mulher Então, tentando trazer um pouco Dessa feminilidade Para dentro da música Como é a questão da mulher mesmo No meio musical Que hoje a gente ainda tem ganhado Muita força Só que a gente ainda passa por muita coisa Assim como em várias profissões Então, a gente começou ali Na mulher é sempre mais difícil em tudo Com certeza A gente começou ali No Dia Internacional da Mulher E foi pensando num nome Não, vamos pensar num nome aqui Que tem a ver Tem toda com a nossa cara E tal A gente pensou Que, inclusive, quem deu a ideia Foi a terceira pessoa Que também cantava com a gente É a Camila Barros Que é percussionista Aqui de Fortaleza E ela que deu essa ideia Não, vai ser esse nome A gente Vamos botar esse nome É Eva Cidreira Aí, a partir daí A gente começou Cantar em bares Eventos particulares E... Mas o boom mesmo Se deu Por volta de 2017 Não foi? Depois De um período Em que eu tinha parado De cantar totalmente Por conta De uma cirurgia Que eu fiz na tireoide Aí eu fiquei sem voz Aí eu já tinha Tava triste Amona Meu Deus Amonique nunca vai Nunca mais vai cantar Nunca mais vai cantar Aí acabou que Num belo dia Foi uma coisa muito Sabe? Um milagre mesmo A voz voltou Não sei se foi de tanto Porque eu tinha adoecido na época E de tanto tossir mesmo Porque eu tive paralisia Na prega vocal Aí aquilo foi movimentando Fiz fono Trabalhei com fono E tal Pra ver se voltava E voltou Num dia mesmo Pontual E a Amona Vamos gravar um vídeo Vamos A gente gravou um vídeo Postou nas redes sociais Aí depois De isso Começou a aparecer Trabalho direto 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 Aí foi uma coisa Maravilhosa Né? Então Canta aí Pra gente O que vocês Costumam cantar O quando começaram O que vocês escolherem Aí pra gente Tá bom Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque Daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Ai Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chega E de uma coisa Fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chega Sei que é rei Olha aí Suave Então bom a gente fica aqui Só escutando o tempo todo E vocês Cantam música autoral Vocês já tem Eu tenho um autoral Chamado Tudo Que foi Uma composição Em parceria com o Manu Keller Que é um poeta Aqui da cidade de Fortaleza Ele fez a letra E pediu pra eu musicar E tive que mudar algumas coisas Por questões Das rimas Mas é um bocinho Que eu vi Eu sou bem crítica Nas minhas composições Não vou mentir Mas eu gostei muito dessa Eu sou suspensa Eu não sei muito dessa Eu não costumo cantar por vergonha Não sei Por achar Assim que não vai agradar como eu sou muito crítica com as minhas coisas Não vai também agradar outras pessoas Mas eu tenho algumas músicas guardadas Mas essa eu costumo cantar em bazinho às vezes Para o pessoal até conhecer É E a gente A gente só não é criticado Quando a gente não faz nada, né? E olha quando a gente não Fazendo nada O povo ainda Fala então assim Coloca as tuas músicas Né? Então É pra gente conhecer E agora Quais os projetos que vocês têm? Bem O último projeto Que a gente Montou Na realidade estão aí Pra ser mais encaminhados Pra outros editais, né? Que a gente já cantou algumas vezes no Sesc Alguns projetos Na realidade é esse E outro que a gente também fazia Já que eu fiz também No Teatro Jardim Alencar Mas o principal Que é mais a nossa cara É o Pra Ver as Meninas Que é justamente O nome é dado devido a uma música Do Paulinho da Viola Cantado pela Marisa Que é a musa inspiradora Né? Do grupo Da Amon, né? E a gente Tem esse projeto Que é especial Marisa Fazendo um tributo, né? E são canções As mais selecionadas delas Que a gente mais gosta também E que também o público Conhece Canta junto com a gente E É isso Tem Vocês têm locais fixos Que vocês se apresentam Pronto É A Mona Toca Praticamente Semana inteira Eu Sou mais esporádica, né? Os É Canto fixo Na sexta-feira Lá no Alpendre Da Torre Scâmara E Locais esporádicos Eventos particulares No Boteco Vintage Também A Mona Com o outro grupo Que ela tem E também tocando Para outros músicos Ela já é Mais Na semana, né, Mona? O Eva Tem Alguns cantos Que estão fixos Que é o Vintage Que a gente sempre toca No segundo Terceiro sábado do mês E De vez em quando A gente tem uma data fixa Lá no Simpatiza Amor de Bar Geralmente Uma vez por mês Ela chama a gente Para tocar lá Inclusive Esses dias A gente vai estar Para pular Ultimamente A gente tem feito Mais evento particular Focado mais nisso Mas Basicamente isso, né? A agenda Acaba que Como a gente tem Agendas também Distintas Vocês também Têm um Trabalho paralelo Então Eu vou agradecer A participação Das meninas aqui Com Identidade Obrigada, Monique Obrigada, Mona Muito sucesso Para vocês Obrigada Obrigada a você Pelo convite Do programa É uma honra Para a gente E a gente Encerra esse bloco Com mais uma música Silêncio Silêncio Por favor Enquanto esqueço Um pouco a dor No peito No peito Não diga nada Sobre os meus Defeitos Já não me lembro mais Quem me deixou Quem me deixou assim Hoje eu quero Apenas Uma pausa Traz da Assembleia Legislativa E a gente Se encontra aqui Na próxima semana Até lá Tchau, tchau Porque hoje eu vou fazer Ai meu jeito Eu vou fazer Um samba Sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Ai meu jeito Eu vou fazer Um samba Sobre o infinito Silêncio